Com o turismo religioso, a Badiania faturava por ano quase 2 milhões e meio só em negócios. Com as denúncias e a prisão do médium João de Deus, a cidade quase parou. O socorro para entender esse impacto financeiro veio de uma união de esforços entre universidades, os sistemas FIEG e FAEG e a FEComércio. O que pode ser verificado na pesquisa é que existe uma perda muito grande da atividade econômica no município. E isso acaba criando um ciclo vicioso, onde as pessoas começam a perder emprego, onde diminui o consumo e todo mundo está perdendo. E a nossa preocupação, junto às demais entidades, é fazer um diagnóstico para ver qual caminho o município deve tomar. A pesquisa mostrou que os setores mais prejudicados foram hospedagem, com uma queda de 84% no faturamento. Confecção e vestuário, em segundo lugar, caiu 70%. Artesanato, menos 68%. E construção civil, com uma queda de 64% no mercado. Entre outubro de 2018 e março de 2019, 45 comércios foram fechados na cidade. Outro dado preocupante é apenas consequência de toda essa crise. O endividamento do comerciante e empresário de Abadiânia cresceu muito. Chega a quase 3 milhões de reais. E 29% dos endividados atuavam na área mais crítica da cidade. Os arredores da Casa Dom Inácio de Loyola. Tanto que só em empresas que ficam perto da Casa Dom Inácio foram demitidos 31 funcionários. A situação de calamidade está tão grande que a Prefeitura buscou ajuda. Nós tivemos as portas do sistema S, através do SEBRAE, aberta para Abadiânia. Nós tivemos uma reunião aqui. Fomos todos em logo para começar um trabalho. Nós começamos a fazer um trabalho para Abadiânia ter um plano B. Porque como era focado em apenas uma pessoa, isso é óbvio que qualquer governante que tenha preocupação e responsabilidade com o seu município vai ter que correr atrás e procurar o plano B. As pesquisas também mostraram que os comerciantes estão dispostos a dar a volta por cima. 48% estão otimistas. Abadiânia é um dos únicos municípios que tem um acesso pavimentado para o acesso ao lago. Então, nós estamos direcionando as nossas energias, as nossas forças, para os investidores no setor da gastronomia e da hotelaria, as mais do Lago Corumbacuato. E todo o planejamento feito pelo sistema S vai começar a partir desta quinta-feira. Uma situação dessas, ela pode ser revertida quando todos nós apoiarmos e investirmos na capacidade empreendedora das pessoas que estão lá. A gente tem uma crença de que são os indivíduos com atitude empreendedora que mudam o mundo. A disposição nossa, o interesse, a nossa capacidade é preparar os recursos humanos nas mais diferentes modalidades que as indústrias que estão em Abadiânia ou para aquelas que irão para lá vão necessitar para tocar o seu negócio, para movimentar. A cidade só vai se voltar a ser o que era com a recuperação de toda a sua atividade produtiva. A intenção do grupo, em parceria com o governo de Goiás, é também investir em novas indústrias para se instalarem na região. Nós sabemos que a indústria gera muito emprego, fomenta o comércio, fomenta o turismo, fomenta a economia local. Então, nós temos tido algumas conversas, algumas discussões no sentido positivo com a secretária da Fazenda, Cristiane Schmidt, e ela tem entendido que os incentivos fiscais são necessários. E são necessários exatamente para isso, gente, porque nós temos que industrializar o grão produzido em Goiás, nós temos que industrializar nossas riquezas.